Sou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A solidão me abraça Sozinho em casa Só penso em você Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera, amor, já tô ruim Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado O coração quebrado Com saudades de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Estou contando as horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece E a noite parece maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou Meu coração me mandou te dizer Espera, amor, já tô ruim Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você Estou apaixonado Com o coração quebrado Com saudades de você E aí Com o coração quebrado Com o coração quebrado Chegando nesta igreja eu senti a diferença O arrepio em meu corpo era o sinal da minha benção Chegando nesta igreja eu senti a diferença O arrepio em meu corpo era o sinal da minha benção Logo me ajoelhei com Deus, eu vim falar É lindo sentir a presença de Deus neste lugar Logo me ajoelhei com Deus, eu vim falar É lindo sentir a presença de Deus neste lugar Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, tua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, tua vitória Aqui tem fogo, aqui tem glória Receba aí, irmão, tua vitória Canta anjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Canta anjos, arcanjos, arcanjos, querubins Canta Miguel, Gabriel e serafins Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair Eu também canto do fundo do coração No meio desse salão O fogo vai cair O fogo vai cair Quando Deus escolhe alguém pra uma missão O escolhido simplesmente não tem opção Não adianta fugir, se esconder Ou dizer não Ele pode estar malhando o trigo no lagar Ele pode até dizer que não sabe falar Que não é capacitado, preparado Para liderar Quando Deus escolhe não precisa de opinião Pega o milhado que está no chão Coloca entre os grandes Só pra confundir Ele não olha a aparência nem a poção